Olha eu, olha eu mamãe Oxum, olha eu, olha eu Oxum, olha é bambê Olha eu, olha eu mamãe Oxum, olha eu Oxum, olha é bambê Olha eu, olha eu mamãe Oxum, olha eu, olha eu Oxum, olha é bambê Mamãe Oxum, rainha da cachoeira, Deusa Suprema da pedreira As suas águas cruzam as águas do mar, e no sussurro do vento é que vem o céu cantar Olha eu, olha eu mamãe Oxum, olha eu Oxum, olha é bambê Olha eu, olha eu mamãe Oxum, olha eu, olha eu Oxum, olha é bambê Vou levar presente pra Mãe Santa do Oriente Aqui ela tão famosa, vem enfeitar o luar E com seu olhar, iluminar meu caminhão Olha eu, olha eu mamãe Oxum Olha eu, olha eu Oxumarei Bambino Olha eu, olha eu mamãe Oxum Olha eu, olha eu Oxumarei Mamãe Oxum, rainha da cachoeira Deus é suprema da pedreira As suas águas cruzam as aguas do mar E meu sussurro do vento é que brilha o seu cantar Olha eu, olha eu mamãe Oxum Olha eu, olha eu Oxumarei Bambino Olha eu, olha eu mamãe Oxumarei Bambino Olha eu, olha eu mamãe Oxumarei Bambino